Minha vida, o sofrimento, pra começar, vou lhe esquecer Não quero mais ser chamado de bonzinho Pois o bonzinho até hoje padeceu Todo amor e amizade que eu tenho Vem, meus amigos, vem você reconhecer Que hoje em diante tudo vai ser diferente O meu passado, vou lhe esquecer Estou cansado de amar e de ser gente E ninguém vê, e ninguém vê Vou procurar outro lugar, talvez distante Em desanguíno, então poderei viver Vou afastar-me do barulho da cidade Das falsidades e de você Aos seus amigos, cuidem bem de suas vidas Porque o povo vai ser de outra estrada Não tenho medo de ficar sem meu dinheiro Eu vou embora, não levo nada De hoje em diante tudo vai ser diferente O meu passado, vou lhe esquecer Estou cansado de amar e de ser gente E ninguém vê, e ninguém vê Esse é o John Tatella Essa mulher eu gosto É bonita mesmo